As palavras agora são plus size. Na indústria da moda, esse é o termo usado para designar tamanhos de roupas muito acima das medidas consideradas ideais. Mas nos últimos tempos, o que era visto como um manequim fora do padrão, passou a ser classificado como um novo modelo de beleza. É um mercado exigente e específico. A moda plus size trabalha com números de roupas maiores do que os habituais e tem grande procura. Essa loja em Varginha é especializada nesse tipo de moda e tem clientes de várias cidades e até da capital. Segundo a empresária, é um ramo de negócio que vem crescendo. É uma necessidade das pessoas que precisam de uma numeração maior. Então, era uma carência de mercado, é um nicho de mercado que exige algumas coisas específicas. Por exemplo, blusa com manga, uma calça que tenha mais larga as pernas, às vezes precisa de reparos. Então, a gente sempre precisa reparar essa roupa para fazer um pouquinho mais curta, fazer uma pensa. As peças são variadas e atendem ao público masculino e feminino. Vão desde blusinhas até ternos. Nós temos desde o básico, uma blusinha basiquinha para usar no cotidiano, até mesmo um vestido ou um terno para a festa. Então, é uma peça com renda, uma peça que tem uma manga com detalhe, outra peça que é regata, mas ela vai encontrar variedade no tamanho que ela veste. Lojas tradicionais trabalham com numeração específica e frustram clientes que precisam de números maiores. Segundo a empresária, quando vão até a loja à procura de peças, os clientes se preocupam mais com o conforto do que com o preço. A gente tenta adaptar as tendências da moda, principalmente ao conforto, que a pessoa que precisa de uma numeração maior, ela quer estar confortável. Às vezes não pode colocar um sutiã, no caso das mulheres, às vezes é uma cintura muito baixa, tanto para homem quanto para mulher. Então, esses detalhes de conforto é o que a pessoa busca mais. Tati é modelo plus size e lembra como é difícil encontrar uma peça com numeração maior. As lojas ainda estão com um pouco de dificuldade. Você chega, dependendo, tipo, algumas lojas falam, a gente trabalha com tamanho GG. Mas o que é o GG? O GG é até o 48, né? Só que o gordinho mesmo, o plus size, ele veste 50, 52. Então, tem umas lojas ainda que tem que se adaptar muito. Ter exclusividade em uma peça de roupa também é possível para quem não está tão dentro dos padrões que a sociedade impõe. Afinal, moda é para todo mundo. A moda é para todos e, principalmente, o conforto é uma exigência do mercado plus size. Quando você se ama, se aceita, as próprias pessoas começam a ver esse mundo diferente, né? Que aí faz com que a gente caminhe melhor. Essa matéria foi uma sugestão recebida aqui pelo Jornal Cidade. Se você também tem uma ideia de reportagem interessante, envie mensagem ou ligue. Os contatos aparecem no rodapé da TV. O atendimento é de segunda a sexta, das sete da manhã às cinco da tarde.